Ha ha Pronto, agora rumo a loja É que entendemos a errada Não é pra gente entender aqui Não é pra gente entender aqui Não, 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 não Não é pra gente ver aqui Não é pra gente ver aqui A gente vira na sua estrada pra perto Vai te filmar Ótimo Não, não Vai te filmar 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 E aí Não, tio, a areia Pegou a areia, tio, já réu Ah, bonitinho Ih, Martinho, tá feio lá, ó Cidadão que não pagou a documentação Meio passado, tá ferrado A polícia tá aí pra cumprir o dever dela Olha lá A polícia tá aí Obrigado. E... Ah... Vai aqui, tio. Bora, tio. Ih, meu Deus do céu. É hoje, né? Eu me trouxe medo, ó. Tem pau ou palão do tio, né? Ela vai fazer mão dupla ali, ó. Ela vai girar na contramão. Vai girar na contramão. Aqui, ó. O cara da moto, tá aí. Tem que ir devagar, tio. Quem pega do lado direito, tem que virar à direita. Não vir pro lado direito seguindo o resto. Eu trouxe alguém, tio. Devagarzinho com a tartaruga, tartarudinha, tartarudinha... É, o nosso cidadão quer ir pra... Pegar à direita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É tio, tá piscando, tá gravando, diz o tiozão, você tá piscando tiozão, tá piscando, tá gravando, nossa lembra minha tia, falecida tia, é chique tio, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Gente, não sei da cidade bem, é só comprando ninguém, ninguém dentro das lojas, tá feio tio, o purinho que fizeram aí no caixa aí, nós que é um bagão, nós que paga tiozão Todo mundo dormindo aí Tiozão, uma setinha pra sair, por favor Tem que adivinhar pra onde o cara vira, pô, baceta pelo menos, caramba Tá legal, não são o diazinho Ó, o trânsito de manhã já tá cadendo, né, você? Ah, deixa eu ir acelerando desse jeito, não adianta, não adianta, não adianta, eu entendi, já está travado, não adianta, não adianta, a seta não existe, ninguém dá seta, lá na faixa amarela vai sair, não tem seta, não dá seta para virar, belo horizonte, é, e olha que larga, é o horizonte lá que dá campeãs, é o fim da marcha, tá, uns 10 de guará, ou mais até, é, só que o som não está nem aí não, ô do suco da franja, Olha gente, vou ficar por aqui, vou desligar, vou chegar na loja, já vou postar esse vídeo, falou, falou, Tchau Tchau Tchau